Chuliado No tempos da vovó não havia essa invenção Chuliado era malo e nada tinha que quebrar A gente dava o trabalho de sorteira Quando era quarta-feira ia buscar Balagulada é quem é lélico, lóbulo, lúbulo, lúbulo, lúculu, lúbulo, lúbulo, lúbulo Quem é que tem? O Chuliado é o Pepeito E Chuliado é bem direito, pode vir se apresentar Pago bem pago no trabalho, tenho pressa Hoje mesmo se começa eu quero ver Chuliado No tempo da vovó não havia essa imersão Juliado era mão e nada tinha que quebrar A gente dava o trabalho terça-feira Quando era quarta-feira, ia buscar Balagulá, lequelele, guililócoló, lúgulú, lequilígoló, lúgulú 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 Eu precisei de fazer um chuliado Mas a costureira não sabia chuliar No seu trabalho tava mal amontoado Chuliado quebrado sem ninguém mais consertar No tempo da vovó não havia essa imersão Juliado era mão e nada tinha que quebrar A gente dava o trabalho terça-feira Quando era quarta-feira, ia buscar Balagulá, lequelele, guililócoló, lúgulú, lequilígoló, lúgulú Balagulá, lequelele, guililócoló, lúgulú, lequilígoló, lúgulú Balagulá, lequelele, guililócoló, lúgulú, lequilígoló, lúgulú Balagulá, lequelele, guilígoló, lúgulú